Fala, galera! Beleza? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a unbox e primeiras impressões do mouse G502 da Logitech. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já taca o dedo aí no like, porque assim você vai me incentivar a continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal para vocês. Se você é novo aqui, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá abrir a caixa do Logitech G502. Olha só, pessoal, aqui do lado a gente tem algumas tecnologias que vêm nesse mouse aqui, tá? A tecnologia Lightspeed, que quer dizer velocidade da luz, então é um mouse realmente muito rápido, né? Todo mundo que tem esse mouse fala muito bem da velocidade da resposta dele. Aqui também a gente tem o sensor de proximidade, Power Play, né? Não precisa você instalar nenhum drive para utilizar o mouse, é só conectar aí no seu computador e pronto. E temos aqui também um mouse RGB com 16 milhões de cores. Temos também o ajuste de peso, tá? Então você pode ajustar aí para o peso ideal para você. E aqui a gente tem o scroll super rápido, né? Que facilita aí na visualização de páginas na internet. Galera, olha só o que está dizendo aqui atrás. Aqui está dizendo que o mouse tem 11 teclas programáveis, tá? O mais legal desse mouse aqui que eu achei é que você pode personalizar a ação de cada botão. Então, para você que edita vídeo, como eu, né? Eu comprei por isso, tá? Vai me ajudar aqui na edição de vídeo. Você pode escolher uma tecla para cortar o vídeo, outra para excluir. E para você que joga, você pode escolher ali uma tecla específica para atirar, outra para se abaixar. Então, isso aqui, pessoal, é muito útil aí, tá? Para você jogar, editar vídeo, entre outras coisas também, né? Que você vai fazer aí no dia a dia utilizando esse mouse. Então, chega de conversa, vamos lá que eu já vou abrir aqui a caixa do Logitech G502. É claro que eu vou tirar a música de fundo, né? Para você ouvir esse barulhinho gostoso aqui, ó. Tem barulho melhor do que esse não? Tem, pessoal? Vamos abrir aqui o bichão aqui para saber o que vem dentro dessa caixa. Olha aí. Logo de cara, você já vê o mouse. Olha como o cara é bonito. É diferenciado esse mouse aqui, pessoal. Achei um pouquinho pesado, né? Mas nem tanto. Pode ser que já esteja com os ímãs dele aqui. Muito bonito mesmo. Agora, a gente vai ver aqui, pessoal, o que tem aqui dentro da caixa na parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar. Olha só. Aqui, eu acredito que é... Ah, que burro. Dá zero para ele. É, galera. Toma cuidado aí. Na hora que eu abrir aqui, soltou tudo aqui os ímãs, ó. Olha só. Aqui são os ímãs que você pode colocar aí, né? No mouse, na parte de baixo, e ajustar o peso. Isso aqui é top, né, pessoal? Quem diria que a gente um dia ia ver esse tipo de coisa no mouse. Então, além dos pesos que vêm dentro dessa caixinha aqui, a gente tem dois receptores, pessoal. Esse maior aqui é para usuários aí mais exigentes, né? Você gosta de jogar tendo um sinal mais perto de você, né? Então, você pode colocar isso aqui nesse cabo aqui, pessoal. Olha só. Você conecta aqui, ó, o cabo, tá? Nesse receptor aqui, ó, conectou. E essa outra entrada USB vai no seu computador. E aqui na frente, você coloca o adaptadorzinho USB para pegar o sinal do mouse e aproximar esse receptor aí, né, do seu mouse na mesa, tá? Então, você vai jogar com o sinal mais próximo de você aí na sua mesa, tá? Não que esse mouse tenha reclamações aí de atraso, de sinal, de velocidade, tá? Mas se você quiser, você pode fazer isso. Ou você pode usar apenas esse receptor aqui aí na entrada USB do seu computador. Esse cabo aqui também serve para você carregar aí o seu mouse, tá, pessoal? Olha só, você vai tirar ele aqui e vai usar essa entrada aqui para conectar no mouse e essa aqui para conectar aí no seu carregador, beleza? Bom, aqui na caixa a gente tem alguns manuais, tá, pessoal? Algo que ninguém vai ler, né? E aqui, ó, a gente tem um adesivo da Logitech. E aqui do lado, a gente tem o Logitech G502. Pessoal, é um mouse muito bonito, né? Com vários botões aqui, como eu falei para vocês, todos esses botões aqui você consegue personalizar a ação de cada um deles. E aqui na parte de baixo, a gente tem um adesivo. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, tá? Tem esse adesivinho aqui. E aqui a gente tem o botão para a gente ligar e desligar o mouse, tá? Deixa eu ver como eu tiro essa tampinha aqui, pessoal. Ah, tá, é apertando aqui, ó. Quando você aperta, tem como você retirar. E aqui você pode colocar os pesos, tá? Vamos tentar colocar aqui. Olha só, pessoal, coloquei aqui o primeiro. Pronto, coloquei o segundo aqui. Agora a gente vai colocar de volta no mouse aqui. Ó, o mouse ficou mais pesado. Algo que me surpreendeu bastante é que ele tem uma pegada muito boa. Encaixe perfeito da mão aqui, ó. Tá? Então, se você quiser um vídeo mais detalhado desse mouse aqui, deixe aí nos comentários um vídeo review, tá? Que eu posso trazer mostrando aí para vocês como personalizar as teclas, né? Os toques através do software da Logitech, tá, pessoal? Então, o review foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí abaixo do vídeo. E se você quer continuar recebendo mais vídeos review aí, dicas para o seu celular no seu dispositivo, no seu computador, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E eu estou deixando aí na descrição para vocês o link desse mouse, tá? Então, se você tiver interesse, pode comprar porque você não vai se arrepender. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!